Uma exposição fotográfica mostra histórias e sonhos de paulistanos que passam todos os dias pelo terminal Cidade Tiradentes, na Zona Leste. Você conhece o Sr. Miyagi? E o Michael Jackson? Estes são alguns personagens e moradores da cidade de 461 anos e com mais de 11 milhões de habitantes. Entre a multidão e a correria da metrópole, este trio propôs um desafio aos paulistanos, contar aos outros os seus sonhos. Por chegando aqui, eu vi que realmente é muita das pessoas que você encontraria lá em Salvador. Me identifico muito com algumas figuras daqui, tenho alguns dos meus preferidos. O projeto faz parte da programação Circuito São Paulo de Cultura, promovido pela Prefeitura, com o intuito de levar exposições e intervenções artísticas para fora da região central da cidade. Mais de 3 milhões de pessoas passam diariamente pelos terminais em São Paulo. Imagine esse público em uma exposição. Essa ideia do projeto é como se fosse verdade, aqui em Cidade Tiradentes, na Zona Leste de São Paulo. Os moradores falam de suas expectativas. Ter dinheiro, ter sucesso, melhores condições de vida na região mais carente da capital paulista. Ter seus sonhos estampados e realizados em cartazes. E são 43 ao todo. E quem passa se reconhece nas histórias e nas imagens. Era só um fundo todo cinza e de repente está o universo na minha mão, tudo legal. Mas é eu mesmo? É o senhor. O senhor virou artista. O senhor virou modelo. Ixi, mano, eu estou muito feio, viu? Mano, eu adoro muito a arte. Não sabe o quanto, eu adoro. Eu desenho, mano, desde pequeno eu desenhava. Eu parei, mano, mas eu quero voltar. A exposição fica em cartaz no terminal Cidade Tiradentes até o dia 8 de fevereiro.